Explode pé, tá tipo efeito nuclear É o louquinho tá, diretamente do Brooklyn Vai fazer uma semana que meu cano tá vazando Tenho certeza que foi a Rebeca que quebrou esse meu cano Não tem como acreditar, olha o que ela tá falando Não tem como acreditar, olha o que ela tá falando Tá aí Rebeca, como cê quebrou aquele cano? Que cano, que cano, que cano, que eu quero ver seu cano? De imantinante de a canação que está vazando Aê Rebeca, como cê quebrou aquele cano? Que cano, que cano, que eu quero ver seu cano? Chega de vaga pisando fofo e no beat Flávio no pantalhão, o louco das Arábia Explode pé, tá tipo em meio do clé Vai fazer uma semana que meu cano tá vazando Tenho certeza que foi a Rebeca que quebrou esse meu cano Não tem como acreditar, olha o que ela tá falando Não tem como acreditar, olha o que ela te falou Aê Rebeca, como cê quebrou aquele cano? Que cano, que cano, que cano que eu quero ver seu cano? Que cano, que cano, que cano que eu quero ver seu cano? De noite, noite, dia e cano a salve está vazando De noite, noite, dia e cano a salve está vazando Aê Rebeca, como cê quebrou aquele cano? Que cano, que cano, que cano que eu quero ver seu cano? Kikano, 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 que quer ver seu cano